Você já deve ter ouvido falar que no Carnaval de Salvador acontece de tudo. Pois é, tem até cantora que chega no trio elétrico voando. Cláudia Leite foi içada por um guindaste bem em frente ao farol da barra e sobrevoou o bloco dela, que estava lotado. A cantora arrastou uma multidão em quase quatro horas de desfile. No trio elétrico de Saulo Fernandes, outra surpresa. Uma intérprete de libras traduzia as letras das músicas para os foliões surdos. Carnaval para brincar, então. Máximo de leveza, se você tiver afim de ser o que você quiser, eu acho que essa é a hora. Mas o Carnaval de Salvador há muito tempo não é feito só de música baiana. A festa recebe muitos convidados de fora e alguns até puxam seus próprios trios. É o caso dela, Anitta. A cantora carioca veio fantasiada de abelha. Chamou a atenção para a importância da proteção dos animais. É importante a gente cuidar do mundo para que ele seja bom para todas as espécies, não só para os humanos. Então, cada dia eu me fantasio de algum animal muito importante para o nosso ecossistema ou que esteja em extinção e falo um pouco desse animal nas minhas redes sociais. No segundo dia de Carnaval, foram quase 90 atrações nos dois principais circuitos. Mas ninguém anda reclamando de cansaço por aqui. Eu não estou cansada nada, eu estou muito feliz de estar aqui. Por favor, por favor, por favor.